Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. Gente, vamos lá, né, as nossas resenhas. Vamos falar, gente, sobre a Maria, né, sobre a Dona Maria. Gente, o que vídeo foi aquele? A mulher se vitimizando, se fazendo de boazinha. Oi, gente, mas falta muito óleo de peroba. Falando que não é invejosa, como que não é invejosa? Se até mesmo em vídeo já foi em casa de algumas pessoas, fica abismada com as coisas dos outros, que a gente vê no olho que ela morre de inveja quando ela vai em uma casa que é bem melhor do que a dela. E se fingindo de boazinha, gente, boazinha a sua cara. Será por que que resolveu fazer aquele vídeo se vitimizando? Por que será? Eu tô sabendo por que é, tá? Mas, infelizmente, eu não posso vir falar pra vocês agora. Porque isso é um assunto entre eu e ela, e eles, na verdade, né? A gangue, que eu chamo gangue. E outra coisa, não tenho medo de ameaças, não tenho. Pode fazer o que vocês quiserem, tá? Em relação a isso, gente, eu não posso vir mais dar mais detalhes agora, pelo menos agora, tá? Porque, senão, não dá certo. E tem uns comentários aí, né? Falando nos comentários. Não se preocupem, gente, eu não vou parar com o canal. Não vou parar com a nossa resenha. Sabe por que que eu não vou parar? Porque a verdade dói. A verdade dói, mas a verdade deve ser dita. E tem muita gente... Tô incomodando, gente. Tô incomodando muita gente. Isso é ruim e é bom. Por uma parte, é bom. Porque é sinal que o nosso canal tá servindo de alguma coisa pra alertar as pessoas. O ruim, gente, é só essa perseguição. Mas é normal, né? Quem mexe a cara no sol, principalmente na polêmica, deve tá esperando tudo. E isso, gente, a mulher se fingindo de boazinha, de coitada, de boa samaritana, que agradecia pela vida dos patrões, entre outras coisas. Ô, gente, que coisa ridícula, né, dona Maria? Como você é cínica. Você é luz de quê, meu amor? Você não é luz, você é escuridão. É porque você, na frente da tela, você se faz daquele jeito, mas por trás é outro. Lembra do vídeo que a pessoa, que ela fez, gente? Ela rogando praga em todo mundo? E hoje ela jogou também, não sei se vocês notaram. Mas só porque hoje ela soltou por alto. Mas sabe, quem deseja o mal, é aquela velha história, quem planta vento colhe tempestade. Ai, ai, tô fazendo mal. Não, não tô fazendo mal pra ninguém. Eu tô querendo abrir o olho de muita gente. Ai, você é isso, você é aquele gente. Eu não preciso de YouTube pra sobreviver. Nunca precisei que fique muito bem claro nisso. Nunca. Veja meus vídeos anteriores, quando o canal não era nem monetizado. Não fale aquilo que vocês não sabem, tá? Ah, então é vagabunda. Vagabunda eu não sou, vagabunda eu nunca fui. Meu dia, gente, é tão corrido, que se o dia tivesse 74 horas, pra mim tava ok. Mas não, as pessoas acham porque eu venho aqui gravar vídeo, eu sou vagabunda. Mas não sou, gente, nunca fui. Tá bom? E é isso, gente. Eu achei simplesmente o cúmulo. A mulher se vitimizando, se fazendo de boazinha. De coitada, né? Que coitada não tem nada, gente. Ali de coitada não tem nada e nunca vai ter. Aquilo ali é esperta, gente. Aquilo é igual, assim, igual um gato, sabe? Dá as unhadas e esconde a unha. Mas não tem problema, não. Deus tá no controle das nossas vidas, né, gente? E outra, não tenho medo de... Não tenho medo de ameaça, gente. Não tenho. Porque pra isso existe justiça. Mas isso aí também não vem ao caso. Mas vocês sabem, né, gente? Que todos os dias agora tô recebendo ameaças, sim. Ah, você tem que fechar o canal, então eu faço isso com você. Você tem que fazer... Tem que mudar o foco. Se você não fizer, vai dar ruim pra você. Vou fazer isso com você. Vou falar que... Gente, as coisas piores que você pode imaginar que eu tô recebendo. Não posso, infelizmente, não posso ainda acusar ninguém, né? Mas... É aquela história. Quem come quieto, come duas vezes. Né, gente? Quem come quieto, come duas vezes. Sou mulher, boto minha cara no sol. Não preciso fazer fake pra andar denigue nas pessoas. Abro minha boca aqui pra quem quiser ouvir. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência. É isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha, tá bom? Se inscrevam no nosso canal. Que eu vou agradecer, assim, imensamente. Olha, gente, vou falar uma coisa. Muito cuidado, gente, com o lobo em forma de cordeiro, tá? É muito mais fácil uma pessoa como eu, que falo as coisas na cara, que não tem um papo na língua, ser uma pessoa sincera e verdadeira, do que uma pessoa que se passa por um lobo em forma de cordeiro. Não é isso? Essas, sim, as pessoas devem ter medo. Beijão, gente. Se inscrevam no outro canal, o canal é só verdade. Se quiser me seguir no Instagram, é micaelmendes51, tá bom? Beijão, gente. Fiquem todos com Deus. Que vocês tenham uma semana, assim, abençoada. Muita paz, muita luz. Que Deus nos proteja, né? Dessas pessoas. Tchau, tchau, beijão.